A Comissão de Exercício Profissional tem nas suas atribuições regulamentar o exercício profissional, ou seja, como que principalmente os profissionais vão registrar suas atividades dentro do Conselho para inclusive ter ao final a sua certidão de atividade e a fiscalização, ou seja, a partir do registro com que isso vai ser fiscalizado e vai ser auditado para que o profissional ao final tenha esse serviço feito e a sociedade principalmente tenha formas de mensuração dessa atividade de forma correta, certo? Então nós temos a atribuição de regular o exercício e de fiscalizar o exercício. Em 2018, a Comissão está revisando normas importantes para a atuação profissional. Já foram feitas a revisão da Engenharia de Segurança do Trabalho e o termo de responsabilidade do profissional. Estamos trabalhando neste momento no Plano Nacional de Fiscalização e no Registro de Responsabilidade Técnica, RRT. Na fiscalização, a Comissão de Exercício Profissional tem centrado seus esforços para trabalhar um plano nacional de fiscalização onde as questões educativas, orientativas, serão ampliadas, atendendo aos profissionais e sendo melhor orientado, ou seja, mais orientativo. Legenda Adriana Zanotto